Olá, aqui é o Victor falando e estamos na letra S ainda do nosso dicionário de copy com SEO. SEO vem de Search Engine Optimization, que é a otimização para os mecanismos de busca. Nada mais é do que você escrever os textos, publicar num site, num blog, sempre pensando no algoritmo dos buscadores, principalmente do Google, né? Mas também do YouTube, no caso, quando a gente fala de vídeo, também é SEO. Então, tudo que tem a ver com ranqueamento orgânico é SEO. Se você coloca um produto na Amazon e quer vender, tem um catálogo, não tem? Se eu pesquisar, por exemplo, por batedeira elétrica, vai aparecer várias batedeiras elétricas. E o que coloca um na frente do outro? É o algoritmo. E você precisa trabalhar o SEO para que a sua opção esteja na frente do seu concorrente. Então, toda plataforma que tem busca tem SEO. E o copyright está muito ligado ao SEO, porque o SEO vem em questão de ranqueamento, trazer mais visitas, você quer estar num lugar melhor no Google, você quer aparecer primeiro na busca do YouTube. Mas, sem um texto persuasivo por trás, você acaba tendo visitas, e não transformando essas visitas em dinheiro. Não transformando essas visitas em leads, essas visitas em ligação para a sua empresa, em contato no WhatsApp. Então, só SEO hoje em dia não é mais suficiente. Porque a gente vive uma concorrência muito forte. E o copyright faz com que o seu produto se diferencie, o seu artigo de blog seja diferente dos outros. A headline que você vai ter no seu artigo de blog vai chamar mais atenção do que o seu concorrente. Isso vai gerar mais cliques para você. Mais cliques, mais CTR, melhor ranqueamento, uma taxa de envolvimento melhor com o seu texto, mais retenção, mais gente se tornando lead, se inscrevendo na sua newsletter. Entende então como o SEO hoje é o irmão do copyright? Os dois eles precisam coexistir para que não tenha apenas o melhor posicionamento, mas você também consiga gerar dinheiro com esse posicionamento. Beleza? Então, bora trabalhar no SEO e no copywriting dos seus vídeos, dos seus textos, para que assim você consiga colocar mais grana no bolso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.